O anúncio foi feito em audiência da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. O governo federal liberou R$ 36 milhões para três universidades no estado. Serão R$ 14,9 milhões para BHTEC, ligada ao FMG, R$ 14,7 milhões para a Universidade Federal de Viçosa, na Zona da Mata, e R$ 6,5 milhões para a Universidade Federal de Lavras, no sul de Minas. O presidente da Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, Celso Pancera, lembrou na apresentação que o baixo investimento em ciência e tecnologia nos últimos anos fez com que o Brasil se tornasse a 11ª economia em nível mundial em 2022. O país já ocupou a 6ª posição. São três parques tecnológicos aqui no estado de Minas. O BHTEC aqui na UFMG, Universidade de Viçosa e Universidade de Lavras, totalizando R$ 36 milhões que iremos desembolsar agora no fim de setembro e ao longo do mês de outubro para os parques tecnológicos dessas instituições. A FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, também anunciou recursos e oportunidades nesta semana. Serão R$ 6 milhões para o desenvolvimento de soluções à educação básica. O edital é voltado para servidores efetivos da Rede Estadual de Ensino de Minas. Os candidatos poderão inscrever pesquisas e projetos dentro de 12 áreas temáticas. Esse é um projeto inovador, um edital bastante importante para nós. O nosso objetivo é que a gente tenha pesquisas que realmente contribuam para modificar a realidade das nossas escolas, inclusive com possibilidade de bolsa para os professores, para os especialistas que estiverem participando desse projeto. A FAPEMIG tem a capacidade de atrair o que a gente tem de melhor em termos de pesquisa e pesquisadores no Estado de Minas Gerais, de recrutar essa inteligência que a gente tem no Estado para enfrentamento dos nossos problemas. No caso, o problema é como aprimorar a nossa educação e torná-la realmente um diferencial para o nosso desenvolvimento econômico e social. Professores e diretores de escolas ficaram entusiasmados com o edital, que também terá a contribuição e o acompanhamento de docentes da Universidade Estadual de Minas Gerais, a UENG. É muito importante essa aproximação de fato das universidades, dos meios de pesquisa do nosso Estado com as escolas públicas. A FAPEMIG tem a capacidade de pesquisa do nosso Estado com as escolas públicas e do nosso Estado com as escolas públicas. A FAPEMIG tem a capacidade de pesquisa do nosso Estado com as escolas públicas.